Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, demorei para voltar né dessa vez, mas é bom que vocês ficam com saudade de mim. Brincadeira. Tenho certeza que vocês já viram essa receita no YouTube, em alguns lugares aí na internet, que é leite condensado caseiro. Sim, leite condensado, caríssimo no mercado e vamos ver se ele fica baratinho aqui. Com esses ingredientes aqui gente, vamos ver se eu faço pelo menos duas caixinhas daquela. Sim, eu já fiz uma vez e realmente rende bastante, só que eu fiz com açúcar, é, açúcar, eu ia falar com granulado, açúcar cristal. Dessa vez eu tenho açúcar refinado, então vamos fugir aí do padrão aí das receitas que o pessoal fala. E eu vou colocar o açúcar refinado no lugar do cristal, vamos ver se vai ficar bom. E eu vou colocar a margarina com sal, que dizem que não fica legal, mas eu vou testar e vou contar aqui para vocês se dá certo. Alguém aí tem essa curiosidade? Bora lá então fazer a receita e ver se dá certo. Depois eu vou dar para o Daniel experimentar, nem que ele não quiser aparecer, que ele está cansado, trabalhou, mesmo que ele só falar. Sei que vocês vão acreditar nele. E ele ama leite condensado, vamos ver se ele vai aprovar ou não essa receita. Começando aqui gente, com uma xícara. Gente, a xícara que eu falo de chá é essa aqui, ó, tá? Depois eu coloco a medida dela certinha aqui na descrição. Vou começar com a água fervendo, vou colocar aqui dentro. Vou colocar o açúcar. São duas xícaras de água é uma, tá? Duas de leite. Também não estou colocando ninho, que é muito caro para o meu bolso, por enquanto. Estou colocando lacire... Lacire... Vou colocar o nome aqui que eu esqueci. Lacireíssima, acho que é isso. Mas eu vou tirar uma foto e colocar aqui para vocês verem. A marca... Espero que eles gostem, né? De falar deles aqui, se ficar bom. E duas colheres bem cheias de margarina com sal. Vou pausar aqui para colocar. Margarina. Coloquei tudo, gente. Não precisa ter um... Colocar em alguma ordem, nada. Coloca assim mesmo. Só precisa bater cinco minutos certinho. Contado no relógio. Então, bora lá contar. Tchau. 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 Gente, olha só como engrossou. Foi os cinco minutos. Ó. Como que tá. Vamos ver aqui. Ó. Ainda tá quente, então não tá muito durinho. Mas tá bem cremosinho. Vou colocar na geladeira. E ver como que vai ficar. Vocês podem fazer sem dúvida, sem medo. Faz como a margarina com sal mesmo ou sem sal. Vai ficar ótimo, tá? Essa claridade aqui é por causa do flash, tá bom? Olha, gente. Não ficou muito tempo na geladeira. Eu coloquei até em cima pra esfriar mais rápido. Porque hoje tá muito calor. Olha já a consistência que deu. Ó. Que coisa gostosa. Só porque só esfriou. Ainda não tá. Não ficou um tempo suficiente na geladeira. Depois eu vou deixar mais. Só que por enquanto eu vou ver se o meu irmão vai querer experimentar essa delícia, né? E se ele vai falar que parece ou não um leite condensado. Pra valer. Vamos lá? Olha, pode experimentar aí, Dani. Vamos ver se é a prova. Ele é apaixonado por leite condensado, gente. Tá bom. Parece leite condensado comprado ou... Não é comprado? Não. Eu fiz. Tá parecendo o leite condensado aquele caro. Ele tá ocupado comendo, não dá pra responder. Eu acho que não precisa nem responder, né, gente? Gente, olha só. A cara de cansado. Tá trabalhando com o meu irmão até agora. Tá moído. Ótimo. Ainda tá com torcicolo ainda. O pescoço tá duro. A boca suja. Tá bom, então. Tá aprovado. Ótimo. Vou descer. Falou, pessoal. Até mais. Então faz aí, gente. E coloca aqui no comentário se vocês gostaram, tá bom? Eu amei. Não vi diferença do comprado, sinceramente. Ele geladinho. Olha, fica grossinho. Fica uma delícia. E muito bom. Depois eu vou testar fazer um pudim com ele. Mas por enquanto, é isso aí, gente, que eu tenho pra hoje. Se você gostar, deixa o joinha aí. Comente e compartilhe. Obrigada a todos. Deus abençoe. Tchau. Tchau. Tchau.